Essa não é a melhor época da minha vida. Você acha que vou ganhar um cachorro de natal? Ela me puxou! Mas não tô usando droga nenhuma, é sério. Comprou detergente? Não, desculpa, esqueci. Desculpa, mas eu comprei vinho, sei que é um pouco. Não, obrigada. Eu entrei pra um estudo científico. Nossa, você tá uma gata, hein? Eu tô cansada. Os cientistas chamam de teste de natação forçada. Você tá feliz? Tá pensando em quê? Você não parece feliz. Nem eu. As jatasanas que passaram por uma separação, elas só se afundam. Elas só afundam. Só se afundam. As outras que estão num relacionamento, elas nadam pela vida delas. Você por um segundo apenas pensou nas crianças quando você abriu as pernas pra essa cidade toda? Elas têm um motivo pra viver, então qual é a conclusão? Os relacionamentos nos mantêm vivos. Por isso buscamos eles. Não tem que construir um lar perfeito. Faz uma cabaninha. Vai ficar tudo bem. Tchau. 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 Tchau.